E aí galera, se vocês tivessem noção o quanto tempo eu tô aqui fora estudando, vocês não tem base não, de verdade, vocês não tem base, mas enfim, gente, tô aqui estudando porque daqui 3 dias eu vou ter uma prova muito, muito, muito difícil de matemática e eu sou péssima em matemática, só que aí, gente, eu tava aqui pensando na minha cabecinha de vento, se amanhã eu faltasse? E eu queria ser a pessoa mais feliz do mundo se eu faltasse amanhã, de verdade, gente, eu não aguento mais estudar, eu não aguento de verdade, e de verdade, gente, eu só queria distrair a minha cabeça com outra coisa, eu tô querendo sair de casa desde tarde, agora já tá de noite, mas enfim, gente, não tem o que fazer, né, só tem que estudar, 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 gente, é muito difícil. Mas enfim, gente, se eu faltasse amanhã, se eu faltasse amanhã e se eu tentasse convencer a minha mãe, juro, ia ser a melhor coisa do mundo, eu vou tentar convencer ela, de verdade, mas vocês sabem que eu tô com muita vontade de comer, gente, um japa, tô com muita vontade de comer um japa, vocês já não tão entendendo a minha vontade de comer um japa, dá vontade de ir lá no shopping comer um japa, será que eu consigo convencer a minha mãe? Mãe! Oi! Tá fazendo o que? Tô guardando as roupas. Nossa, tem muita roupa mesmo, né? Ô mãe, o seguinte... É, na minha cama eu vi. Ô mãe, de verdade, de verdade mesmo. De verdade, de verdade. Eu não aguento mais estudar. Ai! Juro, faz muito tempo que eu tô estudando. Que bom! Eu devia, tipo... Parabéns! Obrigada! Obrigada! E assim mãe, eu acho que na minha... Opinião, eu deveria comer alguma coisinha, assim, porque eu tô com muita vontade de comer um japonês, comidinha japonesa. Bora! No shopping. Você paga? Você paga! Você paga! Não, você convidou! Tá cansada! Tá cansada, não tem nada a ver com dinheiro. Não mãe, de verdade, tipo... Eu tô... Ai, enfim gente, deu certo. É... Depois, quando eu tiver... Tá! Vamos ver se depois. Minha mãe quer o pago agora. Mas enfim gente, quando eu tiver no shopping, eu vou tentar convencer a minha mãe de faltar amanhã na escola. Porque sério, amanhã não tem nada, tudo. Então eu quero faltar amanhã e estudar mais... Mais direitinho amanhã. É mãe, chegamos aqui no shopping. Olá! Tô bem feliz porque a gente vai comer. Porque mãe, juro, tô com muita vontade de comer, eu estudei muito. Tô bem inteligentinha. Eu vou fazer umas perguntinhas pra você. Pode perguntar, tô bem claro. É? Você tá entendendo? Mas enfim, mãe, vamos comer primeiro? Vamos. E depois eu quero citar umas coisinhas com você, sabia? Como assim? É, eu quero conversar com você. Sobre? Não vou falar. Mãe, lembra que eu queria conversar uma coisinha com você? Hum... E essa coisinha, mãe, é muito importante, sabia? Você sabe que a família não é muito estudiosa, que eu tô estudando muito pra prova. E eu sei lá... Por isso que você não te chamou pra jantar. Exatamente. Alguma coisa tem. Exatamente. E amanhã, você não vai ter nada na escola. Tipo, nada, nada, nada mesmo. Então, eu podia faltar, né? Por favor, mãe, só amanhã. Eu não faltei nenhum dia da semana. Eu tô estudando igual uma coordenada. Ai, que dó. Por isso que você não te chamou pra... Domingo. E aí, amanhã você não vai pra escola, é isso? Exatamente. Vai pra escola, sim. Ah, mãe, só um dia. Esse vai faltar um dia da semana. Eu já fui vários dias, já. Só um dia, só, mãe. Só um dia, mãe. Só um dia, mãe. Então só falta um dia, pra você não ir. Aí tem sábado no domingo, pode descontar. Ah, não, mãe. Não, não, mãe. O que você vai fazer na manhã? Para de ser chata. Para de ser chata. O que você vai ficar fazendo amanhã? Eu vou acordar mais tarde. Eu vou aproveitar o meu dia de férias. Um dia de férias, né? Não faltei, meu. Então. Não tem nada importante mesmo? Não tem nada. Mesmo? Sim, não tem nada. Eu juro pra você. Não pode faltar. Então você deixou, mãe? Uhum. Mas não tem nada de importante. Não, não tem nada de importante. Então tá bom. Então tá bom? Pode? Mas você vai acordar muito tarde também não. Ah, não, mãe. Pelo menos uma hora, meio dia, assim. Você tá louca. Por quê? Não, uma hora de tarde. Pelo menos nove horas da manhã. Mãe, por quê? Nove horas da manhã. Nove horas da manhã. Eu acordo sete horas. Então dorme duas ordem a mais. Você vai? Soco. Tá bom, mãe. Tá bom. Vai, dez horas. Tá bom. Bate. Acordo dez horas. Hum, dá um papazinho aí. Tá brincando, não quero não. Você comeu o seu? Exato. Comi o meu. Mas eu não quero não. Tava soando só. Mas enfim, gente. Comi aqui. Tudo bonitinho. Tava tudo uma delícia. Tava com muita vontade de comer. Mas tipo, muita, muita mesmo. Tô comendo sozinha mesmo. Mãe, eu comi sozinha daqui. Só voltou essa parte aqui, né? Uhum. Mas tipo, não tem problema, né? Eu fui forte. O suficiente pra comer tudinho. Mãe, seguinte. Eu vou lá no banheiro rapidão. Porque eu tô com muita vontade de fazer um minuto, sabe? Fazer um chifizinho. É... Vai comendo aí e já já eu volto. Tá? Demora. Tá bom. Gente, na verdade, eu não quero ir no banheiro. Eu quero ver o que que tem na Zara. Eu quero ver a nova coleção da Zara. E eu quero aproveitar e comprar alguma coisa. Então vou... Vou ir lá e partiu. Enfim, gente. Tô aqui na Zara já. Já dei uma olhadinha nessa blusa aqui. Que eu achei uma graça, gente. Que é essa blusinha aqui, ó. Só que na preta. Ela é um charme muito linda. Ela é tipo caída assim. Não vou conseguir explicar muito bem. Mas eu achei ela muito bonita. Muito bonita mesmo, tá? Esse valor aqui. E achei ela muito, muito, muito bonita. Eu acho que a minha mãe vai me matar. Porque eu falei que eu ia no banheiro. E eu tô aqui. Mas tem essa verde aqui. E eu não sei. Ela tem um recorte assim também muito bonito. Mas enfim, gente. É isso. Eu gostei muito da blusinha. E eu acho que eu vou levar ela mesmo. Eu achei ela muito bonita. Mãe, preciso falar com você uma coisa bem séria. Demorei, né? Muito pouco. Ela tá te amigando. É. Então... Eu fiz uma coisa que eu acho que você não vai gostar muito. Tô vendo alguma coisa atrás de você. É... Mãe, eu comprei uma blusinha na Zara. Ai, meu Deus do céu. E nem parece que a Zara é a sacolinha que eles me deram. Eu não tô gostando senão. É que a Zara eles não dão sacola, né? Eles dão sacola. Mas enfim. Mãe, eu comprei com meu dinheirinho. Eu comprei. E a blusa é bem bonitinha, viu? Você tá brava? Eu fui no banheiro. Quem vai no banheiro e comprou uma blusinha? Ah, mãe. Mas eu nem ia no banheiro. Eu nem fui no banheiro, na verdade. Porque a loja... Eu vi que a loja tava fechando e eu falei, meu. Eu vou no banheiro? Aqui 20 minutos pra fechar tudo. Eu acho que eu vou comprar alguma coisa que eu tô precisando. Faz muito tempo que eu não comprava nada, mãe. Faz muito tempo. Mãe, faz muito tempo que eu não comprava nada. Eu nem sei se eu pagar com o dinheiro lá. Ah, não. Mas aí não é problema. Ó, mas a blusa é muito bonitinha. Quer ver? Cuidado pra eu não sujar nessa bagunça. Pega aí. Aí é o seguinte. Pega aqui, mãe, que eu tenho que... Mas eu tenho que... Só que aí eu acho que eu vou trocar também. Porque assim, não consegui provar. Eu não provei no provador. Porque tava fechando tudo. Aí eles não deixaram. Gostou da blusa, mãe? Bonita. É que eu tava vendo já no TikTok. Tá me agradando muito. Esse é o preço? Esse é o preço. Enganei você. Mãe, tá caro, viu? Mas eu não achei tão caro também. Ah, eu achei caríssimo. Ah, na blusinha também, né, mãe? 180 reais. Carinho. Ó, não joga esse papel fora não, viu? Porque eu tenho... Como eu falei, escuta, mãe. Escuta, mãe. Escuta. Mas cadê a calça por esse preço? Cadê a calça por esse preço? Ah, cadê a um shortinho? É, o que que eu ia falar, mãe? É, eu não provei ainda essa blusa. Então vou provar em casa. Ah, não. E amanhã eu tenho que vir pra cá. É, mãe. Pagamos já. Bora? Bora, bora. Ai, ai. E eu fui enganada. Não, você não foi enganada. Não, mãe. Você não foi enganada. Ó, primeiramente... Não foi. Olha, ó. Não foi. Não foi. Não foi. Enfim, gente, ó. Apenas já fechou. Você me enrolou. Vamos embora. Ah, continuou. 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 Eu não vou mais escolar. Não, mãe. O pai que vai ter quiser, mas eu não vou mais escolar. Gente, não. Você já me enrolou hoje. Você me fez de besta. Não. Fui taqueada. Não. Não. Você não... Nossa, não tem nenhum carro aqui. Só nós, parece. Então, me diz. Que, mãe? O que você vai ficar fazendo então? Massagem em você, viu? Por quê? Ah, isso não é falsa. Tudo isso só porque você vai faltar. É. Ai, Letícia. Mãe, eu faço tudo por você. Eu faço tudo por você. Então, você podia deixar, né? Eu sei que você já deixou, só que tipo... Eu tenho medo de ter muita ideia assim, sabe? Porque, né? Comprei pra eu comprar e não te avisei. Eu não devia ter mentido, né? Mas lembra, eu comprei com meu dinheiro. É, gente. Minha roupa ficou assim. Eu gostei muito, muito, muito. Não dá pra ver muito bem. Porque é preto. Tô com shorts preto também. Mas, tipo, ficou bem bonito tudo. Eu gostei muito, muito, muito. Não sei se dava pra ver assim. Mas eu gostei muito. Mas, enfim. Mãe, vou poder faltar amanhã? Ficou? Bonita. Ficou, né? Que você achou? Bonita, né? Gostei. Mas, e aí? Vou poder faltar amanhã? Vai, Dona Letícia. Uhul! Mas, é isso. Eu gostei desse vídeo. E, é isso. Muito feliz agora. E, é isso. Tá com essa garota que eu tô falando. E, é isso. Amanhã eu vou acordar 8 horas da manhã. Né, mãe? Não vou acordar meio dia, uma hora. Mas, é isso, gente. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E, é isso. Valeu. Falou e fui! Tchau, tchau, tchau!